Nesse vídeo eu vou dedicar para falar um pouco da minha comunidade de estudos de concept art e ilustração bem focada em fundamentos de desenho, fundamentos de pintura que vão ser abordados mais pra frente mas eu quero apresentar um pouco ela, o objetivo dela, porque eu resolvi criar e também algumas dúvidas que eu coloquei na caixinha do meu Instagram quem tiver dúvidas e quiser perguntar lá é arrobaantorionrizate mas eu coloquei e algumas pessoas perguntaram como funciona e teve outras dúvidas também que depois eu mostro mas a Paula Mia e a Leite Elitran perguntaram como que funciona e funciona de uma maneira bem simples a cada mês eu coloco exercícios novos, no dia primeiro de cada mês uma lista de exercícios sugeridos diário com aquecimentos um exercício intermediário, um exercício mais avançado eu coloco exemplos desse exercício e como é o caso aqui de March que é um exercício um pouco mais complexo eu coloco demonstrações de vídeo desse exercício com o texto explicando e no meio de cada mês eu coloco exercícios bônus com novas demonstrações e novos vídeos que constroem em cima dos conhecimentos do exercício apresentado daquele mês então por exemplo o mês passado foi esse design de props, de objetos eu coloquei um vídeo bônus falando disso analisando referências de artista, mostrando um pouco como eu uso meus pincéis a importância e objetivos de fazer essas variações desses designs e quem está na modalidade estudante ou acima ganha um chat com o sketchbook aqui e aí essa pessoa pode ir colocando os estudos aqui e recebendo feedback por texto e esses exercícios de aquecimento eles são exercícios difíceis senão que tu está fazendo algo que tu ainda não tem domínio e que tu está melhorando naquilo e por serem coisas mais difíceis às vezes o feedback por texto não é o suficiente então eu gravo de uma a duas vezes por mês de preferência eu gravo de duas em duas semanas duas vezes por mês com feedbacks desenhando por cima quando é algo muito complexo para falar por texto eu vou lá e faço uma demonstração sobre determinado exercício e acho que serve como uma ajuda bem boa o pessoal tem comentado que tem gostado bastante e falaram que estão evoluindo bastante também eu percebo muito a evolução no trabalho do pessoal então é isso basicamente aqui eu tenho pincéis e ferramentas recomendações de livros tenho as aulas gravadas da playlist tenho o cronograma de exercícios as ajudas com as tarefas a apresentação de cada patrono de cada inscrito membro da comunidade além de opiniões que são os votos aqui de que assunto vai ser o mês que vem então eu coloquei aqui essas opiniões esse mês ganhou o número 1 que é aprofundar a comunicação de forma fundamentos de perspectiva e eu fiz baseado nisso para também ouvir vocês não colocar um exercício aleatório que ninguém quer melhorar naquilo ninguém está afim então eu tento pegar algo que agregue para todo mundo embora eu planeje falar um pouco de tudo isso eu tenho um plano para seguir em que eu vou falar um pouco de tudo isso mantendo os fundamentos em mente eu também quero falar de pintura porque eu sei que é algo que muita gente quer melhorar e é uma coisa muito importante para concept art, concept design, ilustração não tem como ignorar luz e cor a monitoria, a modalidade 50 ganha um chat extra um chat de construção de portfólio onde eu dou um acompanhamento mais próximo mais perto e exercícios focados para essa pessoa evoluir além das chamadas por vídeo para a gente ter esse feedback então acontece a produção de portfólio uma pesquisa de referências e aí por vídeo faço demonstrações e feedbacks em cima dessas produções para te ter um acompanhamento mais próximo eu acho válido as duas para quem está começando eu recomendo a modalidade de estudante que tu vai ganhar um sketchbook e vai ter essa constância de produzir só avisando que esses valores aqui são em dólar o Patreon não aceita reais e eu recomendo sempre as inscrições serem feitas no início de cada mês para te aproveitar ao máximo todos os exercícios, todos os vídeos e todos os feedbacks postados no Discord porque se tu se inscreve meio que no final do mês tu ainda aproveita o restinho daquele mês tu ainda vai ver os exercícios e vídeos daquele mês mas tu não vai ter tanto tempo para exercitar e é por isso que eu faço essas divulgações sempre no início do mês para a pessoa ver o vídeo enxergar o valor nisso se inscrever e aproveitar o mês completo e também peço para vocês compartilharem com amigos de vocês que querem trabalhar com ilustração com concept art querem ganhar confiança em desenhando e criando de imaginação compartilhem com eles caso tu só queira ser meu apoiador mas tu não quer ter os feedbacks e outros benefícios só fazer parte do canal do Discord tu pega o apoiador não vou ler cada aspecto aqui para não tomar tempo do vídeo eu recomendo vocês entrarem para dar uma olhada eu agradeço muito qualquer apoio qualquer confiança que vocês dão para as minhas aulas seja qualquer valor e eu dou o meu melhor para todo mundo conseguir aproveitar esses conteúdos isso responde eu acho que a pergunta qualquer coisa me perguntem de novo a segunda pergunta depois veio essas do Toguzarte e do Max Yato que é eu juntei elas porque são meio parecidas mas basicamente serve para quem está começando e eu acredito que sim tem alunos bem avançados e tem alunos que estão começando eu acho que todo mundo aproveita porque esses exercícios esses fundamentos não são algo não são algo de extrema complexidade sabe algo que é bom tu ir praticando desde o início como se tu fosse para a academia assim sabe então é um exercício diário para te ter uma evolução com o passar do tempo assim essa constância vai fazer tu evoluir e tu ter esse domínio para desenhar de imaginação e teve outras perguntas não relacionadas ao Patreon eu salvei uma aqui tem assuntos que são mais complexos que eu não vou abordar agora mas o Augusto Odin perguntou o concept tem a obrigação de ser bem renderizado ou é aceitável ter a pintura manchada e isso tem a ver com o que tu está tentando responder com o teu concept não existe uma resposta certa uma receita certa no caso isso é concept art o concept art ele é muito ligado ao design ele tem que responder um problema de design um problema do projeto que tu está trabalhando se o problema for a apresentação final de um produto tu vai ter que chegar bem perto daquele produto bem finalizado sabe um keyframe que é para ficar como vai ficar no filme por isso que a gente vê muitos concepts bem finalizados quando tem outros concepts que são só para responder a atmosfera ou mood a paleta de cor e esses concepts acabam sendo bem mais soltos vou deixar rolando um vídeo enquanto eu falo agora e esse basicamente são concept art e props como eu mostrei ali no meu grupo do do Patreon em que basicamente esses concepts são apenas para soluções de encaixe soluções de proporção soluções de design linear então as vezes tu está trabalhando num estúdio de jogos e tu quer basicamente apresentar de maneira rápida várias ideias essas ideias vão ser aprovadas ou modificadas tu vai ter algum produtor ou um diretor trabalhando contigo em que tu pega essas ideias altera muda a proporção muda o encaixe muda a referência que tu está utilizando quando essa ideia for aprovada tu pode só passar um passe de cor bem simples e esse teu desenho as vezes um sketch que tu nem renderizou já vai para a modelagem em 3D para ser modelado depois texturizado e colocado num jogo se for algo simples tu nem trabalha com a texturização tu só indica tu pode dizer ah isso aqui é plástico isso aqui é vidro tu coloca uma cor bem base e já responde todos os problemas daquilo daquele asset que tu está criando justamente o meu objetivo do canal de tornar esse conhecimento que eu sei que é muito difícil de se encontrar na internet gratuitamente principalmente em português e eu sei que é muito difícil achar esse conteúdo estruturado ou que te diga a importância de fazer aquele exercício que é algo que eu faço muito na comunidade que é sempre colocar o exercício e colocar para que ele serve qual a justificativa de tu investir tempo naquele exercício todos desenhar é importante e só o ato de desenhar e pintar já nos dá uma evolução mas a gente praticar pintar e desenhar com consciência do que a gente está fazendo o que a gente precisa pensar o que aquilo vai nos fazer melhorar é muito mais motivador aquilo nos dá mais resultado nos faz evoluir mais rápido e a evolução mais rápida nos dá motivação para continuar desenhando pintando porque a gente gosta de desenhar e pintar é por isso que a gente quer trabalhar com isso provavelmente mas ninguém gosta de fazer algo e não ver resultado ou fazer algo e ser ruim então o meu objetivo é tentar ajudar essas pessoas porque desde 2014 eu estudo isso praticamente todos os dias eu decidi que eu ia trabalhar com ilustração e conceito e eu sei o quão difícil a encontrar esses conteúdos por minha experiência eu tive que perder muito tempo às vezes fazendo certas coisas erradas fazer certos estudos que não são tão eficientes encontrar o jeito certo organizar esses conteúdos soltos fazer várias aulas soltas e meio que montar um caminho que fizesse sentido para mim que melhorasse meu portfólio que melhorasse minha observação minha sensibilidade de design minha perspectiva meus fundamentos de desenho para conseguir trabalhar com isso em 2015 já comecei a trabalhar com card games ilustrações de card games para jogos online já trabalhei e trabalho ainda hoje com ilustração para capas de livro trabalho com estúdios de jogos atualmente já trabalhei fazendo concept art para séries esses anos desde lá tenho me visto ver qual é a importância como focar para melhorar isso é o que eu tento passar nas minhas aulas esses fundamentos importantes tanto no youtube em que eu coloquei os primeiros vídeos bem focados em perspectiva tanto na comunidade de estudos para criar esse ambiente essa comunidade onde eu espero que todo mundo goste ainda mais de desenhar e de pintar goste ainda mais de fazer designs estudar a perspectiva estudar esses fundamentos e também criei laços com outros alunos estudando por chamada de áudio vendo meus vídeos vendo que esses conteúdos fazem mais que eles fazem sentido e que não são tão difíceis quanto parece e é isso qualquer dúvida me mandem no insta me mandem nos comentários do youtube acessem o link na bio do meu patreon para vocês verem o valor tanto no conteúdo gratuito que eu divulgo aqui tanto nas comunidades que vocês se inscrevam para me apoiar compartilhem o vídeo compartilhem com pessoas que vocês acham que possam se interessar e até mais abração e até mais